Boa tarde, estou aqui sem fazer nada, vou fazer mais um videozinho para vocês explicando alguma coisa Estão vendo aqui o joystick no volante, isso aqui é um Scania R440, Octicruise 12 marchas, câmbio automatizado Quando você for de manhã, você quiser fazer um diagnóstico do caminhão para ver se ele está funcionando tudo Se não tem nenhuma lâmpada queimada, se não tem nada, é simples Você com essa setinha para o lado aqui, você vai abrir, deixa eu dar uma escurecida aqui que vai ficar melhor para vocês verem Você vai vir nessa setinha aqui do lado e vai clicar lá, está vendo lá, vai aparecer essa chave de ferramenta E aqui, vamos lá, vamos no de baixo, aí você vai clicar aqui para baixo E vai aparecer ali um campo de leitura Cada vez que você for com a seta aqui para baixo, eu vou achar um campo Eu vou fazer um diagnóstico quando eu vou ligar o caminhão de manhã Você vai descendo com a flechinha, está vendo lá A descendo você vai ver ali, dados do veículo Aí você clica para o lado Vai aparecer lá Olha, de funcionamento eu vou aqui, diagnostic Setinha para o lado e vou lá, autoteste Iniciar autoteste Iniciando Você desce com a setinha aqui, como eu estou falando aqui Desce Ele vai no sim E com a setinha para o lado você clica lá Ele vai fazer um autoteste, ele vai testar tudo Vejam Ele vai desligar, vai testar luzes, odômetros Combustível Tudo isso sozinho Ele vai fazer uma autoleitura de todo o mecanismo elétrico do caminhão Para ver se está funcionando tudo, está tudo certinho Deu certinho Beleza Está feito o diagnóstico inicial de viagem Ligou de manhã Você vem ali no autoteste, está vendo lá Iniciar De novo fazer Dá a alcinha, ele vai fazer todo o teste Vai testar tudo Vai desligar, não estou fazendo nada, não estou mexendo em nada Ele faz autoteste tudo Teste tudo Os odômetros Barulhos, luzes Os ícones que mostram no painel Fez um autoteste Ok Isso aí é bom para quando você vai iniciar Você vai ligar o caminhão Você vai fazer esse autoteste Para ver se está Todas as funções estão funcionando Se não tem nenhum problema elétrico Ou qualquer coisa que estiver com problema ali Ele vai acusar daí no painel Beleza O sistema de ar condicionado Do Scania Esse que eu trabalho Scania R440 Opticruiser Doze marchas Câmbio automatizado O ar condicionado Ele é Essa função aqui Praticamente Você quer ligar o ar condicionado Você aperta aqui nesse caminhãozinho ali Deixa eu dar um close ali Está vendo ali Ele acendeu a luzinha e está ligado o ar condicionado Mas se você deixar na posição zero Ele não está ali que o ar não Você coloca no automático ali Certo Automático Pronto LO é o mínimo Que é o mais frio Você pode optar por temperatura de 17 graus 18 graus E assim Até você chegar no calorzão Olha lá Vai até o height HI Que é o mais quente Vai virar uma estufa aqui dentro Quando você deixa O modo econômico ligado Ele vai alcançar uma certa temperatura E daí ele vai desligar o ar condicionado Certo Então daí ele vai Por exemplo alcançar Quando ele vê que a cabine está bem fresquinha Ele vai desligar O ar E ele vai ficar intermitente Cada um tempo Ele vai dar uma ligada de volta Se você deixar o modo econômico Que vocês estão vendo ali Desligado Ele vai ficar permanentemente Aí se você achar que está muito frio Você pode deixar ele no LO Mas você pode optar por deixar No 1 Ele vai de Uma brisa bem fresquinha Você pode deixar no 2 Entendeu? E aqui você pode posicionar ele Automático Ele vai fazer a distribuição Para todo o sistema da cabine Só no para-brisa Só no pé Onde você quiser aqui Quiser o ar mais embaixo Mas no pé Aí você acha a posição que você quiser Só no rosto Eu costumo deixar no automático Porque ele resolve todo o problema Desligou aqui E desligou o ar condicionado Mas mesmo assim Você pode ventilar ele Ele pode funcionar a ventilação Com o ar de fora Aí ele vai puxar o ar de fora E não vai refrigerar aqui dele Vai ficar só o ar Como se fosse o ar normal Liguei Tá ligado o ar condicionado Beleza? Posso regular ele aqui E posso deixar ele no automático Certo? Posso escolher a temperatura que eu quiser E posso desligar Isso só funciona Com o motor ligado Se eu desligar a chave Desliguei a chave Eu posso pegar esse aqui Tá vendo aqui O botãozinho Com a chave desligada Dá uma segurada Ele aqui Ele vai refrigerar Por um certo período Ele vai ficar o ar funcionando Só o ar Se eu por exemplo Deixar ele Deixa eu ver se eu ligo mais uma luz aqui Tá meio escuro Porque o sol tava batendo Ele não tava chegando direito Tá, vamos lá Se eu deixar ele só Com a chave Nem a chave ligada Ó Ele ainda vai permanecer ligado aqui Ele vai ficar aí uns 10 minutos Mandando o ar gelado Com o motor desligado Certo? Pode sentir ele aqui Olha Vai vir o ar geladinho Por uns 5 10 minutos Depois ele já começa A pegar o ar de fora E ele só funciona Com o ar Com o motor ligado É o ar condicionado Do caminhão Inclusive pinga Água lá na frente Da gabina e tudo Então esse é o funcionamento Do ar condicionado Econômico Ó Ele vai baixar o ar Ele vai funcionar Só o ar Normal E eu posso escolher O tempo que eu quiser Ele Por exemplo Se eu deixar de noite Desligado o caminhão Vou deixar a chave Na primeira posição Eu vou vir na chave aqui Ó Vou dar uma voltinha Só Ó Ele não vai acender nada Só vai ligar o rádio E agora eu posso Ligar o ar Segurando esse botão Alguns segundos aqui Até acender a luzinha ali Ó Tá vendo ali? Acendeu a luzinha O ar vai ficar funcionando Daí eu vejo a intensidade Que eu quiser aqui Ó Deixar ele no 5 Ó Não acaba a bateria não Funciona Com o ar normal Daí Beleza galera? Espero ter ajudado Eu vou vir na chave aqui Eu vou vir na chave aqui Eu vou vir na chave aqui